Boa noite minha pequena relíquia, dona do meu ver, o razão da minha vida Vai mimi, vai amor baby, tu sonha comigo e eu sonho com você Mas fazer o que se tá tão longe? É que essa noite eu quero que cê dorme bem, então sonha com a gente, mô neném É que essa noite eu quero que cê dorme bem, então sonha com a gente, mô neném Boa noite minha pequena relíquia, dona do meu ver, o razão da minha vida Vai mimi, vai amor baby, tu sonha comigo e eu sonho com você Mas fazer o que se tá tão longe? Cê fica tão linda embaixo do meu edredom, fica mais ainda dentro do meu moletom Amo quando você deitar aqui no meu peito, te faço tá froné pra te livrar dos pesadelos Já carecio, te abraço e deito de conchinha, eternamente minha menina Fico te olhando quando você tá dormindo, digo que te amo sem saber se tá me ouvindo É só isso que eu quero, meu bebê É só isso que eu quero, minha princesa Eu não durmo bem se eu não te ver, dorme bem Se cê tá tranquila eu consigo ficar zen Você passa o dia inteiro dentro da minha cabeça e quando vou dormir Visita o meu sonho vestida de princesa É só isso que eu quero, meu bebê É só isso que eu quero, minha princesa É que essa noite eu quero que cê dorme bem Então sonha com a gente, mô neném É que essa noite eu quero que cê dorme bem É que essa noite eu quero que cê dorme bem Então sonha com a gente, mô neném É que essa noite eu quero que cê dorme bem Então sonha com a gente, mô neném